E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentário aqui do Forza, bora continuar aí, agora é a parte número 5 Então, let's go, vamos continuar aqui exatamente da onde a gente tinha parado Ahm, tá, essa aqui né Os circuitos nesta série apresentam vários desafios até mesmo pro piloto mais experiente Curvas fechadas feitas roda a roda, cumes, cegos, asfalto irregular e retas amplas para máxima velocidade, elas tem de tudo Ah, série da Aurora Deixa eu ver qual tipo de carro a gente pega agora Track Toys Uma Toys é brinquedo, não é? O que é isso? Ah, é brinquedo de pista, é isso mesmo, a tradição ali do lado Carros acessíveis Carros da garagem elegíveis E aí, meu querido, vamos correr com qual agora? Mano, a gente tem que correr com uns carros diferentes também, né? Mas vamos aqui de moderno esporte, lendas esportivas, modernas esportivas Novos materiais e tecnologias significam que os fabricantes poderiam construir carros com coisas que nós não havíamos visto em motoresportes Flappy paddle gearboxes, twin scroll turbochargers, composites Eles também amarraram o mundo do racing world too e set a standard for sports cars as we know them today These cars are future classics, but you can buy them now while they're still shiny Deixa eu arrumar esse fone aqui que tá Nossa Que marca é essa? Não conhecia essa marca, velho Corvetão Oh, Ferrari, cara Aí sim, hein M3 Só os clássicos, né, mano? E essa BMW aqui, que parece uma Lamborghini misturada com Ferrari Camaro Corvetão Caramba, tem várias Ferraris, hein, mano? Esse carro aqui é o carro do Boss, hein, mano? É o carro do chefe, mano Esse é o carro do Ayrton Senna, mano O Honda NSX-R Aquele vídeo que ele faz pilotando na pista, testando o carro, fazendo ponto-ataco, tá ligado? É esse carro aqui, mano É, tem dois, né? Ah, não, o dele é esse aqui, ó Não, o dele é esse aqui, 1992 Esse aqui, ó O que ele faz no vídeo Lamborghini Nossa, mano A LP 5000, mano Será que tem a Diablo? Spirit Eita, lasqueira Agora, mano, esse aqui Tá difícil escolher o carro, hein, mano? Tem o Skyline GTR Spec 2 E tem esse aqui, mano Esse aqui é o do Brian, né, velho? Cara, que louco, mano Olha, Porsche, velho Suprão Cara, na boa, mano Eu fiquei balançado entre o Skyline Entre o Skyline e uma Ferrari, velho Mas sinto muito Vou de Skyline, mano Vamos pegar as cores especiais aqui Que agora o bicho vai pegar, meu brother Nossa, tem mais Tem mais cores ali no final Nossa, que bem louco Fica parecendo a minha O meu Skyline Que eu joguei no Underground 2 Fibra de carbono, né? Mano Cara, que sonho, mano Imagina ter um carro desse, cara Mano, curti isso aqui, viu, velho Vou pegar ela pratona 70 pila, meu querido 70 pila Visão livre A traseira desse carro Ele tem uma É marcante, né, mano Esses faróis, assim É redondo, né, mano Cara, não sei nem qual Como que eu tiro a Thumbnail aqui, mano Tá bom Bora Gravando vídeo e soltando um ao mesmo tempo Tô soltando a parte 3 aqui Com o Subaru Esse é o seu Nissan Skyline GTR V-Spec 2 2002 Nossa, aqui é mosca branca, meu querido Sua próxima corrida será no Monte Panorama Circuit Lá do Bathurst 1000 A maior prova de automobilismo australiano Circuits Circuits Notificações Notificações Lá do doinz Lá do Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ops. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por incrível que pareça, não gasta muito não, tá? Apesar que eu não uso... Apesar que eu não uso tanto, né? Eu não deixo ligado direto Normalmente eu uso quando eu tô com a... A minha game room aqui fechada, tá ligado? Aquele ali, ó, na frente Que é o Honda Muito louco esse Honda, né? Eu ainda vou ter um carro da Honda, se Deus quiser, mano Queria ter um Civic, tá ligado? Ou um City novo também O pessoal fala muito bem da Honda, cara Que a Honda é de confiança, tá ligado? E você não vê carro quebrado da Honda, né, mano? É bem difícil, né, velho? É bem difícil você ver carro quebrado Até os Civics Os... os... Os G8, acho que é o G8, que é o New Civic, né? Que é aquele carro... Nossa, aquele modelo, aquele carro é muito bonito, mano Você não vê ele muito quebrado, mano É difícil, cara Ah, não, o Chico Ah, não, o Chico Uh... Ah, não, o Chico Caramba, esse carro, mano E ele tá... Ele tá original, né? Esse carro aqui tá todo original, velho Ele faz muita curva, mano O Chico O Chico E é Isso é especial, né? Masanga Isso aí já era Já era, filho Foda que quando você bate nesses pneus O carro meio que Ele entra ali nos pneus e não tem como você sair Você tem que dar a ré, mano Eu lembro dessa corrida aqui Long Beach Da Fórmula Indy Eu não sei porque a Fórmula Indy Ela não é tão popular Que nem a Fórmula 1 Sendo que tem uns carros muito loucos Os carros são rápidos também Rapaz A Fórmula Indy A Fórmula Indy Cara, eu tô tentando descobrir como é que usa o freio de mão aqui, velho Olha Olha Mais uma volta A Fórmula Indy A Fórmula Indy Cara, que carrinho gostoso de guiar, hein A próxima corrida, galera A gente vai fazer com câmera interna, tá Pra gente ver como que é por dentro Nossa, arrebentei todo o carro, mano Eu tô tentando ver como que está E eu acho que o importante Coisa é só Para você chegar No meio O que é isso? 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 Olha... O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?